Bom, você me falou que tem o lado positivo e o lado negativo, né? Um deles eu acho que é esse estudo, né? É, o positivo são essas pesquisas. E principalmente porque essas ondas, no meio científico, as preocupações eram ínfimas ainda. Mas agora não. Então acentuaram as preocupações a respeito das pesquisas. E a própria Organização Mundial da Saúde, ela já normatizou a classificação dessas ondas dentro de um nível de periculosidade. Ela é classificada no nível 2B. Quer dizer, o que significa isso? Nós temos do nível 1 ao 4. O 4 que não produz dano nenhum. O 2B não tem uma evidência entre causa e efeito direta, mas não pode ser descartada. Para você ver, por exemplo, o cafezinho que nós tomamos todo dia, também é classificado na 2B. Olha aí. Entende? Olha, nem sabia disso. O gás dos escapamentos que nós respiramos nas ruas, emitida pelos veículos automotores, está dentro do 2B. Tem muita coisa. Ai, cada dia a gente descobre uma coisa. E esse aparelho? Então, esse aparelho eu trouxe, ele é um monitor de radiação, mas é radiação ionizante. Essa produz câncer, na qual eu trabalhei o tempo na radioterapia. Por exemplo, ele está medindo agora. E nós estamos expostos a uma radiação ionizante. As lâmpadas não? Vem do cosmos. É natural isso. Ah, então tem aqui... Qualquer lugar do planeta e até os confins do universo, existe essa radiação ionizante. Nesse momento, a nossa pele está sendo ionizada por essas radiações. Falei que tem algo no ar aqui. Não sabia que era isso. Então, e a nível de periculosidade, essa radiação é nível 1. Entende? E do celular é 2B. E daí, vamos tocar o celular para ver se ele... Liga aqui, siga aqui. Liga no 9982, aí, 2092. Isso que ele está medindo é de fundo. Caso houver uma radiação ionizante, ele deveria chegar ao final lá. E, no entanto, continua. Ah, a balança também. Não tem nada. Ah, então... Ele não registra nada. Mas tem diferença de aparelho por aparelho? Não. Geralmente, quando a gente fica muito tempo no celular, ele aquece muito, né? Isso é prejudicial? Então, Cidinha, esse aquecimento, o celular, ele emite uma onda eletromagnética. E toda onda eletromagnética, o campo elétrico vai fazer vibrar as moléculas de água que nos compõem. E nós somos... tem 70% de água. Então, essa agitação é como micro-ondas. Essa agitação da molécula de água que gera essa sensação de maior temperatura, de aquecimento. Mas não ioniza. É como se você colocasse a mão quente na orelha, também aquece. Agora, é lógico que o celular no ouvido por muito tempo vai aumentando esse aquecimento. Então, mas é isso que ainda não tem uma comprovação real. O que vai acontecer? Mas é um aquecimento normal. Enquanto não se comprova, eu vou dizer uma coisa. Pode não provocar câncer, mas, cara, dá um estouro na sua conta, no seu bolso. Que você não tem ideia. Fala bastante no celular pra você ver. A hora que chegar a conta, você entra numa depressão, né? Os pós da câncer. Muito obrigada por ter vindo, né? Agora nós vamos para o intervalo, mas sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Rever outras? Então, faz o seguinte. Acesse o nosso site www.maisestilo.net www.maisestilo.com